Olá, gente! A aula de hoje é sobre multiplicação. Essa aula é para quem sabe fazer a multiplicação, mas quando vai fazer a multiplicação, onde o multiplicador tem dois números, se confunde. Então, vamos lá? Eu vou tirar essa dúvida aí de vocês. Eu tenho aqui 34 vezes 12. O 34 é o meu multiplicando, o 12 é o meu multiplicador e o resultado será o meu produto. O primeiro número é o multiplicando. O segundo número é o multiplicador. O símbolo da multiplicação, a separação, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. O que eu fiz? Eu multipliquei a minha unidade pelos dois números que estavam em cima, começando sempre pela unidade. 2 vezes 4, 2 vezes 3. Feito isso, eu vou multiplicar agora o segundo número, que é a minha dezena. 1 vezes 4. Esse, como eu estou multiplicando a dezena, eu não posso botar o resultado embaixo da unidade. Eu tenho que botar o resultado embaixo da dezena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Agora, que eu já fiz isso, eu vou somar. Esquece a multiplicação. Agora nós temos uma pontinha de soma. É como se aqui tivesse um zero. 8 mais nada, ou o zero, dá 8. 6 mais 4, 10. O zero fica, 1 sobe. Não esqueça que esse 1 vai subir somente aqui, na minha soma, esquece a multiplicação. 3 mais 1, 4. Então, 12 vezes 34, 408, que é o meu produto. Encerrada a conta. Ficou alguma dúvida? Vamos para uma segunda conta? Vamos lá? Agora eu tenho 243 vezes 15. O primeiro número da minha multiplicação será o meu multiplicando, 243. Embaixo dele vai ficar o 15. Não esquecendo que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 5 vezes 3, 15. Aí, 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 2, 10. Mais os dois que subiram, 12. Então, eu multipliquei o 5 vezes a unidade, o 5 vezes a dezena, o 5 vezes a centena. Já acabei de multiplicar a unidade. Encerrou a unidade. Agora eu vou usar a dezena. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o 5, eu vou fazer com o 1, multiplicar o 3, o 4 e o 2. A diferença é que quando eu vou multiplicar a dezena, o meu resultado não vai ficar aqui embaixo do 5, vai ficar embaixo do 1. Porque agora eu estou multiplicando a dezena. Então, ela vai ficar embaixo da dezena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes o 4, 4. 1 vezes o 2, 2. Agora eu vou somar. Na hora que eu for somar, eu tenho que esquecer a minha multiplicação, porque às vezes vai 1 e a pessoa coloca o vai 1 lá em cima na multiplicação. A multiplicação acabou. Agora é soma. Então, 5, 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Resultado, 3.645. Então, 243 vezes 15, 3.645. Lembrando que multiplicando, multiplicador, produto, que é o resultado. Ficou alguma dúvida? Deu para tirar a dúvida? Se não deu, vai no canal e fala a sua dúvida qual é, a gente faz mais exercícios. E aí E aí E aí E aí E aí